Olha, o Lorde, eu não sei se ele vai te salvar não, agora o Valdinho aqui pode estar dando uma ajuda pra você sim. Então tá, tá quanto? Então, é um preço aí, ó, é caro, é... Eu posso fazer pra você o seguinte, é... Uma garrafinha de 300 mililitro, tá fazendo aí, tá saindo aí a 30 reais, pra você, tá? Mas como você tá fora do peso, vou fazer a 28 reais. Dois reais de desconto? Bom, então vamos ficar careca aí, vamos lá, vamos ver junto aí. Não, trato feito, amor, fechado. E tá conversando o que com esse aí, hein? Falando nada, gente, a gente tava aqui debatendo assuntos aleatórios. Ah, eu tava falando de cabelo, tratamento capilar, e o que que é, gente? Você tá dando conselho capilares para ele. É o que que é, tá? Qual é a graça aqui de você estar comediante agora? Hello, it's me, você pode assistir os outros vídeos bem aqui.